Fala galera, aqui quem fala é o Anderson Rocha e hoje eu quero compartilhar com vocês um aquecimento que eu faço bastante, quando eu pego no pad, na baqueta, é a primeira coisa que eu faço para poder desatrofiar os dedos, então relaxa os dedos aí, vamos lá, pego as baquetas, consiste em exercícios em semicolcheios, quatro notas para cada mão, quatro figuras para cada mão, então um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. É uma exercício bem prática que vocês todos já conhecem, com certeza já fazem, mas a gente precisa estipular, organizar o exercício, a gente precisa organizar o exercício, é isso que eu queria falar, a gente precisa estipular um tempo ou compassos determinados, para poder o exercício ficar organizado e não ficar chato nem monótono, a gente precisa manter o foco, então vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ok? De novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ok? Agora a gente vai acrescentar o segundo tempo para a mesma mão, no caso, primeira mão direita vai tocar o primeiro tempo, e o segundo tempo, e no outro compasso, a mão esquerda toca também o primeiro e o segundo tempo de semicolcheios, então seria, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, de novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ok? Ok? Juntando esses exercícios, a gente vai criar um outro, que agora a gente vai alternar as mãos, vamos fazer toques alternados, tá? Então, o primeiro tempo, semicolcheias, permanecem semicolcheias, começando com a mão direita, no segundo tempo, a gente vai tocar fusas, então, vão dar aí oito figuras para o segundo tempo, Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ok? De novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, começando com a mão esquerda, vamos lá se consigo, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ok? Então, esse exercício é um exercício bem prático e com pouco tempo de prática, vamos dizer, se você tiver em prática de estudo para começar a estudar bateria ou você vai tocar na sua igreja aí, coisa de cinco minutos, dependendo da velocidade que você for estudar, praticar, você já vai conseguir uma boa, uma boa melhora, vamos dizer assim, né, no seu, no seu play, na hora que você for tocar, você já vai estar bem confortável com as baquetas, né? Esse exercício é bastante prático e eu faço bastante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, dá um like aí para mim, para o meu canal, ajude o canal a crescer, compartilhe, curta e vamos lá, ajudando uns aos outros aí, sair dessa monotonia. Valeu, pessoal, grande abraço, tchau!